A Júlia e a Bruna, sua irmã. Então, vamos ver o que elas estão dizendo sobre essa participação nos Jogos Olímpicos. Vamos ouvir então esse áudio. Queria perguntar pra vocês de chaveamento. Aí, no caso, Júlia tem uma pedreiraça na primeira rodada. Como foi que vocês viram lá o sorteio? Já esperava pelo ranqueamento? Eu não estava esperando pegar um do mundo, né? Mas eu sabia que eu ia pegar alguém difícil pra jogar. Bom, Olimpíadas, todo mundo pra mim é difícil. A gente estava no ônibus e quando saiu o sorteio, a Bruna falou Você vai jogar contra a primeira do mundo. Aí eu falei, o quê? Não vou não. Aí ela, vai sim, olha aqui. Aí eu fiquei, meu Deus. Só que, por um lado, é bem bom porque eu vou jogar zero pressão. Eu sei que a pressão está totalmente do lado dela. Não vou entrar nervosa. Eu vou conseguir o que eu sei fazer, o que eu treinei a minha vida toda. E estou bem feliz por ter essa oportunidade de estar jogando contra ela. E vamos com tudo, né? Maravilha. E como pra você é essa sensação de você, em Tóquio, você foi reserva, né? E agora você está aqui como titular, está na equipe novamente com o seu irmão. Foi uma escena que emocionou até muito no pano, vocês duas na zona lista ali. Como é pra você esse sentimento agora estar aqui de titular junto com a Bruna? É, eu estou me sentindo muito realizada, né? Porque era um sonho desde criancinha estar em umas Olimpíadas e participar dela junto com a minha irmã. E estou muito feliz, estou muito satisfeita também com essa transição do meu juvenil para o adulto. E eu sei que eu estou no caminho certo e continuar assim para que eu possa ir para participar de mais Olimpíadas do lado da minha irmã. Obrigada. É com você, Júlia. Você vem numa construção, você tem 24 anos, mas está na terceira Olimpíada, né? Então, assim, é uma construção de um caminho bem sólido. Acho que esse último ciclo teve muita mudança. Você agora jogou num campeonato super forte como é a Bundesliga. Como você enxerga esses degraus que você foi subindo e você chegar agora como vigésima do mundo, a brasileira mais bem ranqueada da história? Bom, como você disse, de degrau a degrau, né? E acho que a Bundesliga ajudou bastante a conseguir jogar com meninas diferentes e eu consegui encaixar coisas novas no meu jogo. Então, comecei a tomar coragem com a Bundesliga e nos WTTs eu também joguei melhor Rio desse ano, Rio do ano passado. Tive um resultado muito bom e eu acho que com esses resultados me traz confiança para jogar aqui nas Olimpíadas. E eu vou jogar contra uma menina da Nigéria, tem um ranking mais abaixo que o meu, mas aqui todo mundo joga bem, então sempre tem que entrar confiante e tentar entrar confiante e o máximo focada e o mais relaxada possível. E o que eu ia falar? Eu esqueci. Acompanhamos então a Bruna e também a Júlia. Acompanhamos então a Bruna e também a Júlia.